Bom dia a todos e todas, estamos iniciando o nosso quarto encontro do Confis, mais uma vez, por força da pandemia, nós estamos fazendo não presencial, como de costume, mas queira Deus que no próximo ano a gente esteja junto para podermos ter esse contato, que é tão importante nas nossas vidas, mas de qualquer forma eu acredito que nós vamos ter um excelente evento, como já está sendo, vocês têm acompanhado, já no dia de ontem, está sendo um evento de excelência, com grandes autoridades, assuntos relevantes, e dizer para vocês que, independentemente da forma que nós vamos nos comunicar, o que importa é que estamos debatendo assuntos importantes para as fundações de apoio, as IFES, para a sociedade, para o Brasil. Inicialmente, eu quero cumprimentar e saudar o nosso presidente do Confis, professor Fernando Peregrino, que é um lutador incansável pelas fundações, todos ou muitos já o conhecem de longos anos, uma pessoa que está sempre buscando o desenvolvimento da ciência e tecnologia por meio das fundações e das universidades e outras entidades que estão à frente da pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico. Dizer a vocês também que o nosso presidente encaminhou para vocês aí, pediu que eu falasse para vocês e transmitisse um abraço carinhoso a vocês, até porque conversei com ele há poucos minutos atrás, então estou aqui deixando o abraço do nosso presidente, para todos que estão nos ouvindo. Quero agradecer também mais uma vez o nosso palestrante, o Ângelo, Márcio, Leandro da Costa, e mais uma vez vai nos engrandecer com seus conhecimentos, já em outros eventos, o Ângelo participou presencialmente lá em Brasília, me lembro, já uma ou duas vezes, em 2019, se não esteve lá e antes também, é uma pessoa que já passou a ser um parceiro nosso, uma pessoa que tem um gabarito para o tema que vamos discutir, que é de grande relevância, é excepcional, já aprovou isso nos dois eventos, o pessoal gostou muito, eu fiz questão de fazer mais uma vez o convite a ele, e ele prontamente aceitou, como das outras duas vezes, então, fico muito agradecido, Ângelo, em nome de todo o colegiado, e estaremos sempre juntos para compartilhar nossos conhecimentos. O Ângelo, eu vou aqui fazer uma pequena exposição do Ângelo, O Ângelo, ele é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria e Perícia, professor de graduação em Brasília, professor de pós-graduação no IPOG e em todo o Brasil, sócio da Conceptos, Consultoria e Instrutoria Contábil, membro do Comitê Colaborativo do SPED pelo CRC Instituto Federal, e palestrando sobre o tema SPED, especialista também tributário. O nosso tema, mas antes de entrar no nosso tema, eu queria dizer a vocês um dado importante. Nós, no ano da pandemia, por incrível que pareça, as fundações conseguiram quebrar os obstáculos. Nós temos, ou tivemos, uma arrecadação de mais de 7,5 bilhões de reais administrados nesse período. Vejam a importância das fundações, mesmo diante da crise que passamos. Isso significa 58% em relação ao ano anterior, imediatamente. Então, vejam que a captação de recursos, por mais que tenhamos dificuldades, muitas vezes, questões políticas, mesmo diante dessa pandemia que afetou o mundo, as fundações conseguiram ultrapassar esses obstáculos. E administramos uma cifra de 7,5 bilhões, 58% em relação ao anterior. Isso, para nós, é um dado muito importante que nós precisamos divulgar, até para nos animar e fazer com que possamos continuar na luta e, cada vez mais, aplicar recursos na pesquisa, na ciência e na tecnologia. O nosso tema foi colocado para a discussão e o debate com o professor Ângelo, justamente pela relevância. Nós vamos tratar hoje sobre E-Social, Re-Inf e DCTF Web, uma aplicação prática nas fundações. Em outubro, foi o start. O Ângelo vai falar melhor disso. O Ângelo já tocou sobre esse assunto em outros momentos, nos outros anos, e sabe muito bem de que agora não tem mais volta. E todos nós sabemos. Por isso que nós convergimos para esse tema, justamente pela importância, agora, da aplicação nas fundações de apoio, de entenderem que são obrigadas, e não mais de forma facultativa, ou até mesmo, ah, será se vamos ter que começar a fazer? Não há mais dúvida. Nós já começamos a fazer. Em outubro, encaminhamos o regime de competência em outubro, encaminhamos agora, em novembro, a primeira DCTF Web, estou falando aqui da Fundação FAPEU, Santa Catarina, encaminhou a DCTF Web, obrigatoriamente. Por essa razão, como tem outras implicações, sabemos que, se nós não fizermos essas declarações corretamente, se deixarmos algum dado que venha a trazer problemas, conflitos, informações, isso poderá nos gerar multa, penalidades, CNDs, problemas nas CNDs. Então, é algo que, não somente a contabilidade, não somente o RH da Fundação, deve estar bem atento a esta obrigação acessória e a este cumprimento, mas também a própria superintendência, diretoria, os demais colaboradores, todo o corpo das fundações deve estar consciente da necessidade do cumprimento de forma correta, conforme determinam as instruções da Receita Federal do Brasil. Então, vejam a relevância desse tema. Isso afeta nossas vidas, afeta o nosso caixa, afeta até a nossa personalidade jurídica, porque, não dizer, haja vista que uma DCTF Web não entregue um e-social, não transmitido, um re-info, deveria ter sido, além de nos dar prejuízos financeiros, ele pode nos deixar bloqueados de receber recursos por conta de uma negativa de CND. Então, não é aqui para nos assustarmos, muito pelo contrário, é para apenas destacarmos a importância do tema. Eu programei para falar dez minutos, estou concluindo meus dez minutos, porque é mais importante o tema do que a própria fala que estou fazendo, e assim eu concluo. Vou dar a palavra para o Ângelo. E, para fechar, quero dizer que nós vamos trabalhar da seguinte forma, em face a uma hora e trinta, mesmo conversando com o nosso professor Peregrino, ele tem uma agenda apertada e não conseguiu estender. Isso a gente entende. Então, foi assim programado. Das nove às nove e dez eu faria a abertura, das nove e dez até as dez horas da manhã o Ângelo vai fazer as suas exposições. E vocês, espero, aqui no chat, perguntas para podermos interagir depois da fala do Ângelo. Vinte minutos para perguntas e respostas. E os dez minutos finais eu faço o encerramento. Obrigado a todos pela participação. Espero que tenhamos um excelente fórum e teremos. E agora eu passo a palavra para o doutor Ângelo, fique à vontade. Boa sorte para todos nós. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Muito bom estar de novo participando desse evento. Sim, foi duas vezes que eu fui convidado e achei ótimo. É um evento maravilhoso porque traz a possibilidade de debate. Normalmente, quando é aquele monólogo que tem uma parte inevitável de monólogo, é uma parte expositiva, e essa parte precisa ser absorvida para depois vocês fazerem suas perguntas. Fiquem à vontade. Eu estou aqui para responder e tirar o máximo de dúvidas que eu puder. Eu preparei um material bem objetivo, sem muito rodeio. Vou compartilhar aqui a nossa tela. E aí, através do compartilhamento, fica mais fácil de nós acompanharmos o que tem dentro do material. Hoje, o E-Social, o E-FD, o E-Inf, a DCTF Web, é uma fala do César que não tem mais volta. Até eu vi um outro dia alguém perguntando, mas será que não vai ser prorrogado? Falei, para quem? Todo mundo já começou. Órgão público que ficou aí para mandar a folha de pagamento em abril do ano que vem, e o SST, a Saúde de Segurança do Trabalho, que não começou para ninguém. Mas o restante já começou. Não tem mais volta. Agora é fazer, de fato. E-Social, o E-FD, o E-Inf e o DCTF Web, são três momentos que chegaram para os grupos previstos lá dentro daquela IEM 1664, que traz o pessoal do terceiro grupo, as suas entidades sem fim lucrativo, com todo esse viés de preocupação, de novo, aí são palavras do César, muito boas, em relação à entrega de obrigação acessória, porque se eu não entrego, eu cometo o mesmo tipo de falha de entregar com informações omitidas ou inexatas. Claro que o pior dos cenários é eu perder dinheiro, vou perder a minha parte financeira, é claro, e o cenário atenuado é eu fazer retificações. Ah, eu consigo fazer retificação. Mas são três obrigações acessórias tão interligadas que as retificações acabam sendo mais problemáticas um pouquinho, sem fazer nenhum tipo de terrorismo. Para a gente poder iniciar com essa informação mais objetiva, quando nós falamos de E-Social DCTF Web e FD Reinfe, ou na sequência E-Social FD Reinfe DCTF Web, a gente vai falar de uma análise da sessão de mão de obra contratada por CNPJs. As fundações de apoio são o CNPJ, e esse CNPJ, ainda que previsto no artigo 150 da Constituição de 88, que traga lá naquele perfil de entidade sem fins lucrativos uma possibilidade de ficar nessa entrega de obrigações acessórias um pouquinho mais relaxada em relação ao artigo 113 lá do CTN, a Lei 572-66, que fala que no parágrafo 1º todas as entidades com fins lucrativos têm obrigação principal, e a sem fins lucrativos acabam indo por tabela nessa fala, e traz no parágrafo 2º a obrigação acessória como uma obrigação, redundante essa fala, mas que ao longo dos anos a Receita Federal, que foi o agente máximo da fiscalização no Brasil, se preocupou mais com a questão tributária. Então, o CTN, o Código Tributário Nacional, ele facilitava o avanço das obrigações acessórias tributárias, até que chegou nessa sessão de mão de obra, e o governo falou, peraí, mas a contratação direta é uma forma de contratação, e a contratação indireta é outra totalmente diferente. Esse aspecto prático que eu quero te trazer aqui, de uma forma bem objetiva, é só para você perceber que eu preciso, mais do que saber entregar o E-Social, o FDRM, a DCTFEB, é entender o que vai para dentro dele. Até o tipo de contratação que eu vou fazer é fundamental para determinar em que prazo que eu vou entregar e como que eu vou entregar essa informação. Então, as duas formas básicas de contratação que você tem é a contratação direta e a contratação indireta. Nessa contratação direta, um trabalhador com vínculo e um trabalhador sem vínculo. Esse trabalhador com vínculo, talvez tenha sido ao longo dos anos o auge da fiscalização fazendária ou previdenciária, e falando fazendária, apenas o imposto de renda sobre salários, sobre rendimentos, e a previdenciária com aquele declínio da previdência brasileira sem conseguir fazer nenhum tipo de fiscalização eficaz, tenha sido esse trabalhador com vínculo ali o foco da fiscalização. Agora, mais que isso, eu tenho, além desse seletista estatutário que é o trabalhador com vínculo, o pessoal sem vínculo, o autônomo que muitas vezes queimou uma lâmpada lá numa sala da tua fundação de apoio e você falar, não, liga para o meu vizinho lá que ele mexe com eletricidade, ele vai vir aqui descobrir o que está queimado aí porque essa lâmpada não acende, a gente já trocou de lâmpada e esse cara vem, é assim, você tem um dinheiro para dar um trocado, depois a gente vê isso aí, passa o dinheiro para ele, claro, eu só estou conjecturando, vocês não fazem isso de forma alguma, mas assim, o que acontece é que em alguns lugares esse registro não acontecia, e agora com um perfil de fiscalização mais detalhado até o estagiário que nós interpretávamos em alguns momentos que era uma contratação indireta porque eu pagava para o agente de integração, o CIE, o IEL ou sei lá se o estagiário tinha um agente de integração, eu pagava uma bolsa e eu não tinha relação nenhuma com esse estagiário. A partir dessa fiscalização que já está acontecendo porque vocês já entregaram os eventos tempestivos, é preciso informar dados básicos desses estagiários, dentro, inclusive, do cadastro no 2300, que é o evento com a informação de dados com relação ao estagiário, como, por exemplo, endereço do estagiário, CNPJ da instituição de ensino, CNPJ da agente de integração. Então, esse tipo de contratação passou a ser mais observado pelo físico. Angelo, a gente já se organizou, já está fazendo isso corretamente. Esse corretamente tem que ser corretamente mesmo, porque, por enquanto, as entidades com fins lucrativos, principalmente as empresas que são do lucro real, que faturam acima de 78 milhões, estão recebendo muitas notificações do complexo E-Social. Eu ia falar o conjunto, mas depois que o Paulo Guedes assumiu com o Ministério da Economia sendo o responsável pelo comitê gestor, esse comitê gestor de Receita Federal, Previdência, Ministério do Trabalho, agora que é a Secretaria Especial de Previdência do Trabalho e a Caixa Econômica, eles têm uma base de informação muito mais detalhada, até para observar a contratação indireta, que é a terceirização. Então, o teu CNPJ, CNPJ da Fundação, ele contrata, de acordo com a instituição normativa 971, lá de 2009, no artigo 118, ele traz um elenco de serviços contratados do CECM de obra de trabalho inócuo, sujeito à retenção de 11% na nota fiscal emitida pela empresa prestadora de serviços que cedeu o empregado colocado tomador. Aí você vai ter a zeladoria, a vigilância, o pessoal da conservação, a portaria, você vai trazer dentro do artigo 118 e também na instituição normativa 1701, que trouxe a obrigatoriedade de entregar essa informação lá para a Receita Federal, ele traz um elenco de serviços que diz, olha só, terceirização, cessão de mando de obra, contratação de trabalho mediante cessão de mando de obra, ainda que seja um trabalho terceirizado que você não tem relação direta com o colaborador, você vai ter que entregar a obrigação acessória. Então, essa prática já está acontecendo, já está acontecendo. Você entrega para as informações de contratação direta o E-Social e de contratação direta a FD-Rein, a indireta a FD-Rein. Angelo, peraí, mas a gente tem sim o cara que é seletista que tem um estatutário cedido, a gente tem um estagiário, contratamos autônomos, só que o nosso trabalho, ele é planilhado o estagiário, planilhado o autônomo e o seletista, ele entra na folha de pagamento. No E-Social, a gente tem que fazer uma adaptação e fizemos a adaptação, acredito que você já tenha feito isso, para trazer esse pessoal para a informação na folha de pagamento, os pagamentos que eu efetuei, pelo menos. E ainda, eu tenho que informar toda vez que eu contratar um serviço que esteja elencado na tabela 6 do anexo 1 do layout da FD-Rein, que eu encontro no portal do SPED, exatamente. Por exemplo, nós fizemos aqui um anexo para poder caber mais gente aqui na fundação de apoio e esse anexo foi feito por uma construtora, uma empresa de empreitado, subempreitado. É uma pessoa jurídica? É, então, está no elenco Constituição Civil. E ainda, você vai ter que ficar atento a reparos. Por exemplo, contratei aqui um pedreiro para fazer uma obra. Como é que você contratou esse pedreiro? Ah, foi um autônomo, então, ele emite um RPA e isso vai para o E-Social. Ainda que seja bolsa de estágio, recibo de pagamento de autônomo, contra-cheque, o antigo Olerite, vocês não sabem, provavelmente é todo mundo jovem, mas o César não deve lembrar disso, porque ele é muito jovem, mas antigamente nós chamávamos de Olerite, tem lugar no Brasil que ainda gosta de chamar de Olerite, e isso é só um espelho do que está na folha de pagamento. Então, o tipo de documento, ele não altera os dados na folha de pagamento e eu preciso informar isso. O E-Social relacionado à contratação, você vai ver que tem mais de um momento, que você até já deve estar fazendo, e a SFD Reinfe é o que mais dá medo. por quê? Ah, porque se eu tomar um serviço, eu tenho que correr lá no elenco da tabela 6 da Nexo 1 para saber se esse serviço não me obriga a fazer retenção de 11%. Ângelo, até obriga, só que o cara que é o prestador, ele está com uma liminar, um mandado de segurança, ou ele acha que não é obrigado a sofrer a retenção. Pois é, por isso que ele não destacou na nota fiscal. A responsabilidade solidária me disse que eu tenho que fazer essa retenção de serviço dos 11%, a parte previdenciária, ainda que não esteja destacado na nota fiscal. E o conjunto de entrega do E-Social e da SFD Reinfe dão vida à DCTF Web. Não, peraí, eu só entrego o E-Social, eu não tenho contratação de serviço nenhuma, ainda assim é gerado uma DCTF Web. Mas eu tenho um CNPJ aqui que ele não tem empregados, ele não tem folha, nós fazemos contratação de terceiro de mão de obra terceirizado, ele entrega a FD Reinfe e também gera a DCTF Web. Ou seja, essa DCTF Web que começou a ser entregue agora, o cronograma vai estar no nosso último slide, mas o César já adiantou, ela traz aí uma obrigatoriedade e essa obrigatoriedade é gerada de forma automática. Basta que eu entregue o E-Social, que eu entregue a FD Reinfe, automaticamente vai existir uma DCTF Web. É o meu maior medo em relação, e eu falando meu, tá? a minha concepção de vida real. Vou em algumas consultorias, independente do perfil do cliente, sendo com fins ou sem fins lucrativos, você encontra, ah, eu entreguei o E-Social, e a DCTF Web? não, eu não baixei o programa, você não tem que baixar o programa, entra no E-CAC e olha como é que está lá, aí quando entra tem duas, três sem entrega, eu falei, tá vendo? Gera multa, a gente vai mitigar o problema aqui fazendo a entrega fora do prazo, você vai pagar a multa, só que, de repente, você tem um perfil de instituição que precisa dessa manutenção de regularidade, e o simples fato de não entregar é um problema. hoje, esse é o cenário, se você tem contratação direta, vai para o E-Social, contratação indireta, vai para a FD Reinfe, e aí, em seguida, a DCTF Web, é esse o cenário existente hoje. Nesse primeiro, que é a contratação direta, você tem um CNPJ, o CNPJ onde você é o responsável, vai gerar, e é a primeira barreira que foi para todo mundo, gerar um tipo de arquivo incomum para quem brinca já há muito tempo, eu lembro que eu comecei em 93 com essa história de contabilidade, e lá na época não se falava em XML, nem existia isso, inclusive carro-chefe dessa tecnologia dentro desse ambiente mais comercial, e isso aconteceu lá por volta de 2005, quando no Brasil estourou aquele monte de gente querendo fazer curso de tecnologia da informação para ser programador, para ser analista de sistema, não sei o quê, e a gente começou a trabalhar com essas linguagens de programação que em 2005 eu estava acostumado a baixar um programa gerador de declaração, alguns, inclusive só os da Receita Federal, que eram os mais complexos, que me obrigavam a baixar um Receita Net, por exemplo, ia entregar a DIF, aí baixava o programa da DIF e o Receita Net, que é um programinha só para transmitir, eu baixava o programa da Cefip e baixava também o Conectividade Social só para transmitir, RAIS, CAGED, eu só baixava e transmitia automaticamente sem um programa complementar. Esse sistema híbrido foi acabando, onde RAIS, eu ainda tenho que baixar um programa para fazer a transmissão, mas o CAGED agora já não é um PGD, o CAGED é um ambiente 100% web, é um web service, eu trabalho direto dentro do ambiente da web, levando o arquivo lá para dentro, enquanto que ainda tem folha de pagamento na maioria dos lugares em papel. O E-Social fala assim, eu quero tudo no formato XML, então, gente, hoje é difícil, eu mesmo não consigo manipular arquivo XML, até porque eu sou contador e os programadores, quando eles, ah, eu consigo levar esse XML para um Excel, eu trabalho com ele, depois eu devolvo, eu não consigo fazer isso. Então, hoje o ideal é o quê? Que nós tenhamos softwares que nos ajudem, esse sistema precisa ajudar, seja um sistema público ou privado, que nos ajude a fazer a entrega dessa informação dos trabalhadores com vínculo e sem vínculo que vão no E-Social de maneira correta. E já está acontecendo os três momentos do E-Social para você. Cadastro inicial, evento tempestivo e folha de pagamento. Está faltando só o último pedacinho, que é a saúde e segurança do trabalho, que eu acho que ainda deve ter mudança nessa parte. Tem não, não vai ter mudança na quantidade de eventos. o detalhe é que o SST, essa saúde e segurança do trabalhador, no primeiro layout, ele obrigava a informar até o pé direito, era muito complicado, porque eu tinha que dizer a altura do piso até o teto para falar se o ambiente, ele não era um ambiente insalubre para o colaborador, se a iluminação ela estava perfeita, se ela era uma sala arejada, eram informações incapazes de ser entregue por nós. Precisava de laudo, ainda precisa, a maioria ainda precisa de laudo, mas agora deu uma atenuada, tem menos coisa. Esse cadastro inicial, só uma primeira observação, ele vai trazendo o cadastro inicial, além do mil, que é o dado básico do CNPJ, e o mil e setenta, que é a informação de processos administrativos e judiciais, caso existam esses processos administrativos e judiciais, eu preciso atentar no cadastro inicial para o trabalhador com vínculo, que é o seletista, o estatutário, provavelmente você tem aí todo mundo seletista, e eu não sei, mas se você tem nesses dois perfis, seletista e estatutário, você vai perceber que hoje há um lastro de informação da vida laboral desse cara, que ele vai trazer desde qual é o cargo, a função baseado no CBO, baseado no registro em carteira de trabalho Previdência Social Digital, a CTPS digital, que quando eu entrego a lei social já aparece, até a informação do risco ambiental do trabalho que ele está sujeito. Então, a tabela 10.05 é para informar qual é o ambiente ou o estabelecimento que esse colaborador está. Angelo, eu não estou fazendo isso, não. Aqui na Fundação, o cara trabalha no CNPJ da Fundação, ainda que ele seja cedido para outro lugar, ele está no CNPJ da Fundação. Pois é, mas aí o detalhe é que ele precisa, na 10.05, especificar onde é que esse cara está. Ele está cedido para outro lugar? Ele não tem um trabalho dentro do estabelecimento mantido por esse CNPJ, contratante? E ainda, uma outra guerra que foi lá no começo, que agora começou a ser também mitigada, que é o problema da tabela de rúbrica no 10.10, que me diz que eu tenho que fazer um parâmetro de todos os proventos e descontos da minha folha de pagamento com proventos e descontos padrão do layout do E-Social na tabela 10.10. A tabela de rúbrica é o número 3 do anexo também do layout do E-Social. Mas ele diz assim, olha, se você paga hora extra 50%, hora extra 100%, não paga, eu pago banco de horas, coisa perfeita. Então, você vai ter que vincular isso à tabela padrão. Aí, eu pago salário, mas eu tenho outras gratificações. Então, tem que vincular isso à tabela padrão. Eu faço um reembolso aqui, um desconto de reembolso, porque está tendo um evento e aí eu passei uma diária para o colaborador, mas ele não ficou todos os dias, vai ter que devolver. Então, todos esses proventos e descontos têm que estar especificados na tabela das 10 e eu vou ter que mandar toda vez ela novamente se por acaso eu tiver alteração. E na 10-20, aquele ambiente, o risco ambiental de trabalho, ele vai trazer dentro da tabela a lotação tributária. Espera aí, tudo bem, o cara é colaborador da fundação, mas se nós olharmos aqui, e eu vou fazer talvez uma conjecturação fora do contexto, mas o cara, ele é da fundação, mas agora ele está cedido bem ali para o Hospital Universitário HUB aqui na Asa Norte dentro da UNB, do lado da UNB. Então, a gente vai ter esse cara aqui dentro do HUB, praticamente, ele está em um ambiente que ainda que não tenha nada a ver com a função que ele está desenvolvendo, é porque ele teve que ser remanejado para uma sala lá do hospital, mas ele é administrativo, ele não tem nada a ver com a parte, sim, ele está em um ambiente insalubre, eu preciso informar que essa lotação é uma lotação tributária diferente lá no 10. Isso, claro, está sendo alinhado de forma detalhada por cada entrega, à medida que eu vou fazendo a entrega, eu vou tendo aí uma informação de análise, percebeu, eu entreguei isso, mas espera aí, deixa eu ver se está certo. Então, hoje, o menos dolorido são as tabelas porque eu vou mandando ela à medida que eu precisar atualizar ou interpretei que não era aquela, eu mudo tranquilamente. O que é mais dolorido? Eu acho, está aí a minha concepção, sei que alguns colegas estão falando, mas, Angelo, o achismo é sem concretização. É só para poder fundamentar que o layout, ele diz assim, olha só, o evento tempestivo, ele vai ser entregue de forma tempestiva, apesar da redundância, mas ele tem muitas armadilhas, meus dois últimos slides vai trazer uma armadilha bem aí no evento tempestivo e a outra na folha de pagamento. O primeiro é porque lá no 2220, que é a admissão de um colaborador ou quando ele é servidor público e toma posse no 2220, ele precisa estar com a documentação completa. É cultural no Brasil que nós tenhamos aí empresas, de uma forma geral, que elas não pedem um ali, aquele checklist bonitinho que talvez até você já tenha se adaptado a ele, que é trazer para dentro do CNPJ, da acessão de mão de obra, um colaborador com um checklist todo preenchido, todo de acordo com a determinação do teu tipo de ficha, todo preenchido. Eu nem pôs aí, mas o 2190 é uma possibilidade, que é uma das armadilhas do E-Social e do evento tempestivo, que é essa possibilidade de contratar e deixar tomar posse ou deixar iniciar no processo de admissão um colaborador seletista, por exemplo, sem ter a documentação completa. Não, César, traz só teu CPF, que eu sei que tu tem, fala qual está a data de nascimento, aí depois tu traz a documentação até o dia 15 do mês subsequente. Chegando o dia 15 do mês subsequente, se o César não trouxer a documentação completa, eu não consigo enviar o 2020, que eu poderia ter enviado inicialmente, um dia antes da atividade dele, e eu fico agora dependendo do César. A armadilha que eu falo é porque muitos colaboradores em vários lugares, eles, quando vão conseguir, principalmente nessa pandemia que é um negócio triste, tem esse viés positivo, a gente consegue agora alcançar o Brasil todo, mesmo que você não possa viajar para participar do evento, participa de forma online, mas muitos colegas, preciso de emprego, eu estou desesperado, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho que manter toda a minha despesa fixa e, quando ele é admitido, de forma preliminar, com prazo até o dia quinto para trazer a documentação completa, ele já está empregado, agora você espera. Quando eu puder, está faltando o seu título de eleitor. Cara, está tendo problema por causa da pandemia, o cartório eleitoral não abre, quando puder, eu vou lá, no TRE. esse tipo de problemas pode ser já inicialmente erradicado, quando você traz a obrigatoriedade na tua instituição de só ser admitido com a documentação completa. E mais que isso, 2205 e 2206, que são alterações, alteração cadastral na 2205, alteração contratual na 2206, a gente quase não usa. É uma outra armadilha que o pessoal quer lucro real. empresas grandes no Brasil, empresas com fins lucrativos, que é o que o Recife Federal tem olhado primeiro, sempre olhou primeiro. Esse pessoal com fins lucrativos, eles têm se chamado a atenção porque o colaborador, ele entrega o imposto de renda, aí no imposto de renda ele mora na Asa Norte. Mas lá no E-Social, no evento 2220 que foi admissão, há não sei quanto tempo atrás, o cara mora na Asa Sul. Espera aí, como é que ele mudou de endereço se você não entregou 2205 alteração cadastral? Não deu multa até agora, mas deu notificação chata na caixa do ECA que fica lá cobrando. Tu tem colaborador aí que ele mudou de endereço, ele teve filho, está recebendo o salário família, ele entrou de licença paternidade, ou é uma senhora que entrou de licença maternidade, e não teve alteração cadastral, dizendo que teve o nascimento do filho, que teve a mudança de endereço, que teve informações. Pior que isso, tem instituição que é tão desorganizada que falta ainda a informação da alteração de cargo, ou de função, ou de horário no 2206, eu acabo não tendo dados básicos do colaborador mudando. 2206, alteração contratual que dá mais trabalho em dissídio, dissídio coletivo no mês de novembro, retroativo a maio. Poxa, aí tu vai ter que, como é que eu faço? No mês de novembro, tu vai fazer o retroativo, mas todo mundo vai ter o 2206 dizendo que mudou de salário. E o 2230, que é a principal das armadilhas, deixei para o último slide, é uma informação do afastamento temporário, onde ele vai trazer nesse afastamento temporário dados relacionados a todos os tipos de afastamento e essas informações com um peguinha, porque imagina hipoteticamente que o colaborador A, ele não trouxe um atestado dentro do prazo de entrega do 2230. Aí eu vou entregar aqui que ele está afastado, depois eu vejo esse atestado dele. É uma quebra de rotina que tem que ser feita. Se era cultura na empresa, não pegar atestado imediatamente. Ângelo, o cara pegou 15 dias, aí daí ele não vai vir aqui só deixar atestado. Tecnologia, bate foto lá com o WhatsApp, manda para nós aqui. Eu preciso ver os dados básicos do atestado, não dá nem para contestar a veracidade do atestado. Se não tem sistema de homologação na empresa, preciso pelo menos ver esse atestado. Mas não tem CID. Tudo bem, mas tem um atestado com a assinatura do médico garantindo afastamento. E se por acaso no intervalo de 60 dias ele tiver mais de um atestado que somado passa todos os 15 dias e é Previdência Geral, o regime geral de Previdência, ele vai ter que ser afastado. Só pagamos até o 15º, 16º, ele vai para a Previdência. Eu preciso ter esse controle de atestado. A gente não tem nem RH, deveria ter. ainda com o totalizador que é o 2299, totalizador não, a demissão que é o 2299, afastamento do empregado de forma definitiva, desligamento dele. O 2300, para cadastrar os dados básicos do autônomo, é o PIS, o CPF, não é só isso? Agora a pergunta qual é a escolaridade, porque já tive problemas, eu falo eu, mas são clientes de consultoria aqui, o cara era de clínicas, isso foi até em Fortaleza, ele falou assim, a gente sempre contrata o seu Zé, ele é muito bom no que faz, é o eletricista mais top que tem na região, ele é um autônomo, a gente paga ele certinho, a RPA, vamos mandar no Associal tranquilamente. Falei, cara, tranquilamente não. Por que não? Falei, porque o 2300, tu vai ter que dizer qual é a escolaridade do seu Zé. O seu Zé tem oitava série, mas é um cara bom de serviço, ele aprendeu com o pai dele, pois é, mas conhecimento empírico, ele vai de encontro à legislação e tem uma divergência, porque para ser eletricista tem que ter curso técnico, pelo menos, aí esse curso técnico, para ele fazer em uma escola técnica, ele tem que ter ensino médio, e o seu Zé não pode ser eletricista. Mas aí eu vou deixar de pagar o seu Zé e vou pegar um cara que é ruim de serviço? Aí contrata outro e coloca o seu Zé como um auxiliar, ele não vai querer, então pronto, você vai ter problema no 2300, dizendo que o seu Zé tem oitava série e que ele está fazendo um trabalho de eletricista. 2306 são as alterações, caso seja um estagiário, por exemplo, que daí vai ser contratado de forma definitiva, e o 2399 é o desligamento do trabalhador sem vínculo, que é o caso lá principalmente do estagiário, mas você vai ter problema com o autônomo, vai ter problema com o estagiário, se não tiver essa informação correta. O 2400, 05 e o 10, eles são informações dos benefícios pagos por órgãos públicos e talvez não alcance vocês, mas se tem um benefício pago, eu preciso do 2400, cadastrar quem são os beneficiários, apesar de não ser uma categoria de trabalhador, mas ele recebe da empresa o 2400, o 2405, eu vou cadastrar os benefícios que ele recebe e o 2410, eu altero aí os benefícios quando sofrer alteração. então hoje os eventos tempestivos, eles trazem mais armadilha do que a tabela, a tabela é bobo, nem traz armadilha, agora admissão, afastamentos, alterações, esses cadastros me geram problema. Na folha de pagamento, 20000 é para informar a provisão, o valor da remuneração, proventos e descontos, desses colaboradores seletistas. 1202 é a mesma coisa, só que dos estatutários, ou se você quiser, 20000, o pessoal que é do regime geral de previdência, 20000, aqueles que têm regime próprio. Angelo, não temos ninguém com regime próprio, então esquece o 20000. 1207, informar os benefícios do pessoal que recebe aquele 24 lá, que é o cadastro de benefícios, por exemplo, o pensionista, o cara que tem, recebe lá algum tipo de benefício, eu não estou falando do benefício previdenciário, mas um benefício dado aí pela instituição. Não tem, perfeito, não tem 1207, que são provisões, mas o 1210 tem para todo mundo. 1210 é o pagamento que eu efetuei, que é uma outra armadilha, está no nosso penúltimo slide. O 1210 vai trazer informação, de todos os pagamentos por tipo. O que você pagou, foi salário, foi férias, foi décimo terceiro, foi adiantamento, foi um reembolso isolado. Tudo isso vai no 1210. Qualquer pagamento que eu efetuar desse trabalhador com ou sem vínculo empregatício, ele vai estar no 1210, com uma informação de fechamento no 1299, que é o totalizador dos proventos e descontos e dos pagamentos que eu efetuei, mas ele leva mais em consideração o proventos e descontos com 1299. A saúde e segurança do trabalho é só para informar os acidentes de trabalho na comunicação de acidente de trabalho, que é o CATE, o 2210. O 2200 vai trazer informação do monitoramento da saúde do trabalhador, e isso aí está previsto para julho. Não sei nem se vai acontecer, como eu te falei, porque lá dentro desse monitoramento, se você olhar o pessoal que participa do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, deve ser o seu caso, diz que obrigatoriamente tem que ter na NR7, a norma aglamentadora, atestado admissional, mudança de função, periódico, retornar ao trabalho e o demissional. Imagina a gente faz isso aqui certinho, ótimo, vai ficar fácil de entregar. Se não, você vai ter problema se não tem esse controle de atestados. Até o estagiário, pela lei do estágio, é obrigado a ter atestado o admissional. O 2240 é o monitoramento, o ambiente de trabalho, o 2200, monitoramento da saúde. O 2240, ele acaba perguntando se o ambiente é insalubre ou periculoso e quais são as condições do ambiente. Para nós, nesse momento que você está vivendo agora, é muito, muito, muito relevante o 1299, porque é ele que alimenta a DCTF Web. Angelo, eu errei aqui, o cara, a gente paga hora extra, não coloquei hora extra no empregado número 20 aqui da minha folha de pagamento. Volta na folha e faz a retificação porque isso influencia na base de cálculo lá dentro da DCTF Web. Ainda, são poucos slides para a gente poder ver, na contratação indireta, a gente tem notas fiscais de serviço que eu tomei virando um arquivo XML e é outro XML para entregar na FDRINF dados relacionados ao trabalhador terceirizado. Claro que o governo pegou a manha de tudo que ele vai fazer agora, ele dividiu em três ou quatro momentos. O primeiro momento aqui dentro da FDRINF que só tem três e não quatro, no outro só tinha três, ele só criou quatro por causa da sala de segurança que estava difícil de entregar. Ainda está. O cadastro inicial são dados mandados pela empresa, enviados pela empresa, ele agora com o R, o R1000 são os dados básicos do CNPJ e você já mandou isso inclusive, provavelmente, a não ser que não tenha tido nenhum tipo de contratação. 1070 é se você está desobrigado de fazer as retenções na fonte, tanto a retenção previdenciária quanto a retenção fazendária. aí, por enquanto, eu só tenho retenção previdenciária. Ângelo, já está acontecendo? Já. Já está acontecendo. Retenção previdenciária é quando eu contrato o vigilante, o porteiro, a zeladoria, a construção civil, no trabalhador terceirizado, eu vou mandar um 2010, eu fazendo retenção de 10% na nota fiscal desse cara que virou um XML para entregá-la na FD Reinf. Detalhe, é que ainda, se eu passar dinheiro para time de futebol, a nossa fundação resolveu apoiar um time de futebol profissional. Flamengo do César que acabou de perder a Libertadores, então vai entrar em crise, precisa de dinheiro para pagar o salário do Gabigol, vamos mandar aí um dinheiro para eles. Se for mandar dinheiro para eles, opa, eu vou ter que informar na FD Reinf quanto que eu passei para a equipe de futebol profissional, eu estou brincando, é o timezinho da terceira, quinta divisão do estado de São Paulo, lá do interior, passou ali, Ribeirão Preto, Araraquara, é profissional, é, então passou o dinheiro para ele, mas foi 500 reais, 200 reais, cara, pode ser um real, vai ter que entregar o 2240. Se eu não entregar, esse time é auditado e aí a minha empresa consequentemente vai cair na mesma fiscalização. 2055, eu estou achando o mais chato de todos da FD Reinf é esse 2055. não é contratação de serviço, é o 2055. Sabe por quê? Ele diz que toda vez que tu comprar produção rural, tu vai ter que informar isso daí. Oi? Hipoteticamente a fundação tem uma nutricionista e serve lá na horária de almoço um tipo de alimentação que precisa comer com alimentos orgânicos. Aí daí vai lá comprar, isso tem aqui em Brasília, mas é mais para o pessoal do hospital, do universitário aqui de Brasília, lá da UNB. Eles vão comprar no entorno de Brasília legumes, frutas e outras coisas que são orgânicas de lá. É de um produtor rural? Ele é pessoa física? Eita! Vou ter que entregar a FD Reinf falando quanto é que eu comprei, por quanto eu comprei? Essa beterraba, esse tomate? Não, mas eu comprei na Ceasa. É um produtor rural, mas é um cara da Ceasa. Ele tem lá partícula do Fundo Rural, mas ele é na Ceasa. Também vou ter que mandar. Mas ele é pessoa jurídica, eu também vou ter que mandar. Toda aquisição que eu fizer de produção rural me obriga a entregar a FD Reinf. Quem é que controla isso, hein? É um tipo de controle que para muita gente vai ser novo. Não é, a gente já faz isso. Pois ótimo, você vai ter que mandar um evento na FD Reinf toda vez que fizer esse tipo de compra de produtor rural, pessoa física ou jurídica. E a série 4000 não existe ainda, está fora do layout, o evento 4010 é quando eu fizer a retenção de pessoa física. Por exemplo, a Fundação de Apoio ela aluga um imóvel de uma pessoa física para pegar lá o colega que viaja e precisa. A gente tem aqui uma parte de hotel, tem, em Brasília tem muito isso aqui no Unique, aqui perto do Park Shopping, perto do aeroporto, tem um lugar lá que é um condomínio que é praticamente um hotel, porque todo mundo que vem por empresas fica hospedado lá. A empresa paga o aluguel para uma pessoa física, opa, 3208, retenção na fonte do imposto de renda está previsto lá no decreto 9580 de 2018, essa retenção quando a pessoa jurídica aluga um imóvel de pessoa física. Previsto também na FD Reinf a entrega do 4010 dizendo qual o valor do aluguel e qual o valor da retenção. Mas por enquanto está fora, ele fala assim, já está pronto, tem uma minuta do layout, mas ninguém está usando ainda, só a empresa de software que está testando. 4020 é quando eu faço a retenção de pessoa jurídica e essa retenção na sessão de mão de obra, trabalho terceirizado, vai ter a retenção do imposto de renda, PIS, COFINS, Contribuição Social, aqueles 465, 065 do PIS, 3 do COFINS e 1 da Contribuição Social, eu fazendo a retenção e também do imposto de renda depender do tipo de serviço, 1,5 ou se for algum público, de 1,2 a 4,8, com o fechamento do 49,9 e esse fechamento ele é aberto lá com 49,8, caso esteja errado, a mesma coisa do 29,9. Esse detalhe é que dentro dessa forma de entrega, o E-Social ele vai trazer até o dia 15 do mês subsequente a entrega dos colaboradores, seletistas, estatutários, beneficiários, e ele vai trazer essa separação com 12,00 se for um seletista, informação da provisão do pagamento, 12,02 se for um estatutário, a provisão do pagamento, 12,07 a provisão do beneficiário, quando houver 12,10 os pagamentos, inclusive dos autônomos vai ter o 12,10 que é o pagamento sem provisão, que autônomo não tem ali aquela provisão para pagar até o quinto dia útil do mês subsequente, é o pagamento de acordo com o que está lá no seu RPA. E essa informação entregue até o dia 15 vai ser paralela caso haja uma contratação de serviço terceirizado com retenção de 11% no 2010 e aí vai ter o fechamento no 2,99 assim como existe o fechamento do 2,99 que é a informação do somatório de todas as provisões e todos os pagamentos e o 40,20 por enquanto ele está de fora que eu acredito, estou prevendo que lá para maio de 2022 o pessoal fala não, deve ser antes que a gente vai ter que informar as retenções fazendárias PIS, COFINS, Posto de Renda e Contribuição Social que nós fizemos a retenção por enquanto não está mas o leal já está pronto lá porque a DCTF Web ela vai pegar o débito do INSS vindo lá da folha de pagamento tem dois créditos básicos que é o salário família e o salário maternidade mas o crédito mais comum para quem tem um serviço de terceirização por exemplo prestado está lá no 299 aquele pessoal que prestou serviço no teu caso vai virar até outro débito se você entrega só o 2010 você vai ter o débito da folha e o débito das notas fiscais que você fez a retenção normalmente esse 299 vai trazer crédito seu caso é até outro débito que vai gerar um DARF previdenciário diferente do DARF fazendário que por enquanto não está na DCTF Web Oi? Angelou? peraí quer dizer que o DARF do aluguel você falou 3208 que eu fiz a retenção não entra na DCTF Web? por enquanto não o DARF da retenção dos 465 não entra não nenhum DARF fazendário só DARF previdenciário ou seja somente as retenções que eu efetuei fazendário os 11% é que vai ter um DARF para pagar e também o INSS que não tem mais GPS lá na minha folha de pagamento eu vou ter que pagar o maior dos detalhes técnicos quando a gente fala de é social FDRENF DCTF Web está no E-social e eu deixei até assim o maior detalhe técnico nem é a folha de pagamento o maior detalhe técnico é que esse trabalhador sem vínculo ainda que seja um estagiário que vai ter atestado autônomo não mas que ele tenha as suas informações mandadas para o RH assim como o trabalhador com vínculo com atestado admissão alteração afastamentos quando tiver acidente de trabalho desligamento tudo isso precisa ser coletado a gente paga aqui uma empresa para fazer a contabilidade terceirizada tem dado problema você não pode falar isso se eu falo isso os contadores de escritório meus amigos ficam indignados só que a partir de agora até os escritórios de contabilidade precisam criar um tipo de parceria com as empresas para que elas tenham alguém que faça o controle porque essas informações coletadas nas empresas tem que ser por uma espécie de recurso eu falo espécie até pega mal porque minha esposa é formada em gestão de recurso humano e psicóloga organizacional do trabalho tem que ter um RH toda empresa seja a padaria da esquina deveria ter um RH para lidar com esse tipo de informação porque afastamentos eu preciso saber a condição real desse colaborador e isso tudo vai para dentro do E-Social como um arquivo XML que se por acaso tiver um único evento errado eu preciso fazer a substituição desse XML especificamente assim como acontece no E-Social e aí eu vou ter que acompanhar momentos da vida do colaborador cara você está afastado foi acidente você tem uma alteração cadastral contratual vou ter que alterar isso lá no E-Social mais que isso tem que acompanhar a vida laboral a folha é meio estática com poucas variações mas agora o fato do cara pode casar pode separar pode ter filho pode perder um parente aí vai ter licença nojo o cara casou licença gala teve filho licença paternidade ou maternidade esse tipo de acompanhamento tem que ser muito mais de perto agora por causa desses eventos tempestivos o RET eu acho mais trabalhoso lá no E-Social FDRIINF até menos dolorida porque na FDRIINF você vai estar na condição de tomador você não presta serviço elencado na tabela 6 do Anexum que você vai estar aí enquanto fundação é na condição de tomador então toda vez que o prestador emitir uma nota fiscal emitiu duas eu vou receber essas duas notas é a mesma é um espelho e tanto o prestador quanto você que é o tomador fundação tem aí uma um contador seja interno ou um contador externo esse contador normalmente é o contador interno ele vai ter que pegar o XML ou a nota fiscal do serviço prestado seja ela em papel e transformar num XML específico da FDRIINF e esse XML específico da FDRIINF vai ser enviado para o ambiente 100% web que é o portal da FDRIINF qual é o detalhe detalhe que você entrega o 2010 falando os dados da nota e tu percebe que o prestador vai entregar no mesmo prazo que é o dia 15 o 2020 com a mesma nota então peraí os dados são iguais são os mesmos campos os campos são exatamente iguais a nota fiscal que o prestador mandou tem que ser exatamente igual a sua peraí aqui nós contratamos na fundação uma empresa para construir um prédio aqui do lado para nós e esse cara quando emitiu a nota ele não destacou o material aplicado previsto no artigo 120 lá da 121 até da IN 971 de 2018 que é desculpa que é permitido essa IN 971 de 2017 se por acaso você tiver material aplicado na obra pode deduzir da retenção o valor da nota é 100 mil 50 mil é material aplicado que corresponde a metade da nota então só vai ter retenção sobre os 50 mil os outros 50 que é serviço o valor da retenção é sobre 70 mil porque 30 é material aplicado então é isso que você vai ter que informar não pode estar diferente se tiver diferente vai te dar problema lá na FDRI essa FDRI e o E-Social são entregues até o dia 15 do mês subsequente Angelo não tomei serviço não tenho nada de FDRI ótimo tá obrigado a entregar nada nem a sem movimento nem a sem movimento mas o E-Social se você tem folha entregou até o dia 15 ele já gera DCTF-UF eu entreguei a FDRI também então ela também vai gerar DCTF-UF o detalhe é que a GPS não existe mais o que eu tenho agora é um DARF previdenciário e provavelmente lá no ano que vem já vai ter na DCTF-UF o DARF fazendário que por enquanto você gera no Cicalc Web eu entrego o E-Social referente a uma competência entrego o FDRI que são as notas fiscais de serviço que eu tomei referente a uma competência tudo até o dia 15 do mês subsequente se não for dia útil eu antecipo e a DCTF-UF vai ser gerada de forma automática não é cá que pode entrar com certificado digital que ela está lá para entregar a informação ou só transmitir autorizando olha, está certo o valor a pagar ou peraí não está certo não está certo porque eu estou vendo aqui que o débito do INSS está muito maior do que o que de fato deveria ter como é que eu arrumo aqui nessa DCTF-UF não arrumo tem que voltar lá no E-Social retificar o E-Social para que seja gerada a nova DCTF-UF automática que é uma coisa que eu não posso esquecer de jeito nenhum é que ela é automática ela substitui a GFIP e a DIF enquanto que eu tinha os débitos e até o crédito na GFIP agora só fica a informação de folha de pagamento no E-Social com a parte dos segurados tabela progressiva até mudou é 7,5, 9, 12, 14% com a contribuição previdenciária patronal 20% o RAT que é o risco ambiental do trabalho que varia de acordo com o fator previdenciário de 1 a 13% e os terceiros 5,8 que vai ser baseado também no fundo de previdência e assistência social com o único crédito que é salário de família e maternidade a retenção de 11% FD Reinf a mesma lógica vai acontecer na FD Reinf que traz informações fazendárias retenção sobre o imposto de renda de nota fiscal serviço 5,9, 5,2 retenção do pisco físico contribuição social 3,2, 0,8 retenção do aluguel só fica no E-Social 0,5,1 e 0,58 que é retenção de salários imposto de renda sobre salário retenção imposto de renda sobre RPA o E-Social e FD Reinf vieram para descaracterizar totalmente a DIF e a GFIP que devem sumir por enquanto não porque eu preciso entregar a GFIP para quem tem FGTS a DIF enquanto não se totalizar todo mundo lá no E-Social eu vou entregar então é Brasil a gente acaba entregando os três GFIP e DIF E-Social quatro até porque eu entrego FD Reinf e tudo vira DCTF Web DCTF Web pega os débitos do E-Social e os créditos do E-Social que é salário de família e maternidade os débitos da FD Reinf que é o serviço que você fez a retenção aqueles 11% que você fez a retenção e os créditos da FD Reinf que são as informações ou vou ficar fora do contexto mas é a informação do pessoal que prestou o serviço hoje o que mais preocupa na DCTF Web é caso você tenha créditos que não vieram do E-Social créditos que não vieram da FD Reinf Angelou peraí a gente tem um crédito aqui na fundação de apoio que é antes de existir esse negócio de E-Social crédito de INSS porque foi feito um pagamento maior como é que eu faço para arrumar isso isso daí só isso daí é que vai para dentro da DCTF Web como compensação aí eu tenho um débito que eu parcelei então você vai ter uma opção de inserir esse parcelamento mas eu tenho uma liminar que fala que eu nem tenho que pagar então você tem uma suspensão mas eu tenho pagamentos que já foram feitos então você vai ter pagamento então os créditos externos que não vem do E-Social e da FD Reinf são inseridos manualmente lá dentro do E-CAC eu tenho já um crédito cadastrado na Receita não é automático eu preciso entrar no E-CAC para trazer essa informação para dentro do meu E-Social ou dentro da minha DCTF Web e eu te falei que ia finalizar com dois dos maiores problemas que tem aí que são armadilhas não é social o E-FD Reinf nem tanto não é social o primeiro é a folha porque quando eu tenho uma folha mensal independente do teu perfil de ponto meu ponto é de 25 a 25 de 20 a 20 19 a 20 esse ponto ele não influencia porque o E-Social só pode ser entregue a partir do primeiro dia útil do mês subsequente ou primeiro dia do mês subsequente não é útil primeiro dia do mês subsequente primeiro de julho e nessa entrega eu tenho apenas a informação da provisão INSS e FGTS gerado lá sobre uma base de cálculo agora o 12-00 que traz isso até o dia 15 não absorve os pagamentos por exemplo você paga no quinto dia útil do mês subsequente então no 12-10 que é outro evento eu vou dizer que paguei um valor de 2 mil reais ele vai perguntar mas o que é isso a referente ao salário da folha do mês de maio de acordo com o artigo 459 da CLT e no 12-10 também eu informo o pagamento de férias que pelo artigo 45 da CLT tem que ser pago dois dias antes do início do gozo se o cara vai começar lá no dia 1º de julho eu pago dia 29 dia 28 então perfeito eu vou ter um único evento 12-00 mas eu posso ter mais de um evento 12-10 no dia 15 de junho eu fiz um adiantamento é outro 12-10 eu fiz um reembolso no dia 30 é outro 12-10 se eu faço coisas separadas eu informo 12-10 com informações separadas tipos de pagamento separado eu coloco tudo no único 12-10 dá um pouquinho de trabalho porque ele quer que você detalhe o que está sendo pago essa é uma armadilha e a última armadilha vou deparar aqui é esse negócio do afastamento gente está dando dor de cabeça por aí porque os caras falaram o seguinte olha só férias licenças maternidade paternidade morte não sei o que até prisão afastamento por cárcere você tem até o dia 15 do mês subsequente para entregar antes era dia 7 mudou para o dia 15 do mês subsequente para entregar o problema é quando você tem afastamento de atestado aí onde tem dia 7 não alterei isso entenda que é o dia 15 um afastamento de um atestado de 5 dias que foi dado no dia 6 de junho 6 a 10 de junho deu 5 dias eu entrego até o dia 15 do mês subsequente mas o layout que acaba legislando não sei por que ele fala o seguinte olha só se por acaso o empregado já tinha entregue um atestado de 5 dias no mês de junho mas dentro do intervalo de 60 dias ele entregou outro atestado que somado ao atestado que já tinha sido entregue supere os 15 dias a gente vai ter que entregar no 16º dia da soma 5 dias eu entreguei até o dia 15 do mês subsequente o atestado de 15 dias eu entrego até o dia 15 do mês de agosto não, não dá porque o cara já tinha 5 dias na sacola então desse atestado de 15 dias que começou dia 11 de julho eu vou somar os 5 dias lá anterior 5 dias de junho mais 10 dias de julho ao 16º dia vai dar o dia 21 de julho é esse controle que exige o RH é esse controle que exige gestão você precisa controlar agora mas o cara nem traz atestado tem que trazer porque se ele não trouxer eu passo a ter problemas no meu é social e aí o nosso último slide o cronograma gente não mudou não vai mudar só o que tem asterisco aí é a saúde e segurança do trabalho quando fala do grupo 3 que é o teu caso abril de 2019 começou os eventos tempestivos começaram em maio era pra ter começado aí a informação da folha meteu os bugzinhos né mas já chegamos até no momento agora de FDRINF e DCTF Web entregue no mês de outubro nós já estamos dentro do perfil tá previsto pra janeiro agora com asterisco acredito que não vai acontecer a entrega da saúde e segurança do trabalho eventos de CAT por exemplo de forma automatizada é isso que é o cronograma que só tá sendo estudado o finalzinho dele órgão público até por mais que tenha asterisco até esse de abril de 2022 já está definido tranquilo o nosso E-Social FDRINF e DCTF Web ele traz mesmo armadilhas traz armadilhas que eu preciso ficar atento mas assim eu já tô fazendo o negócio sim se você tá no processo certo continua no processo certo corretinho bonitinho cuidado com os deslizes que às vezes nem é por vacilo mesmo é a rotina que acaba trazendo esse deslize perfeito? Fica à vontade Zézio Obrigado Ângelo pela tua excelente e brilhante exposição mais uma vez muito interessante a palestra embora a gente saiba da complexidade que a Receita Federal coloca e sempre colocou infelizmente nós somos um país muita burocracia muita legislação complexa inclusive que se conflitam entre si e você deixou bastante evidenciado a importância da atenção da composição dos eventos então aqueles códigos ali o que vai dentro de cada código os totalizadores essa questão externa a fundação a importância da questão externa do controle externo dos nossos contratados que a gente hoje precisa fazer uma gestão também mais acirrada e até deixar um pouco claro no momento da contratação e que isso vai trazer reflexos para a própria fundação caso ela não informe por meio do recebimento desses dados de forma tempestiva quer dizer a importância disso hoje então veja como você colocou ali o que ficou registrado para mim e acho para todos os participantes de que teremos que estar muito mais atentos a partir de agora a todos esses detalhes no momento de fechar uma contratação seja dentro de um instrumento onde a gente faz com a relação junto às IFES ou junto aos nossos fornecedores nós temos que ter agora uma clareza dessa sincronia ou dessa harmonia que nós temos que ter entre esses parceiros justamente para não trazer conflitos no momento de prestar essas informações por meio das declarações acessórias então eu achei brilhante a sua exposição acredito que agregou muito obviamente eu sempre digo assim aqui no colégio a palestra é boa quando a gente chega com dúvida e quando sai com mais dúvidas porque quando se sai com mais dúvidas significa que foram colocados os pontos e nem sempre a gente chega a pensar e quando alguém coloca para a gente a gente tem como uma novidade e a gente passa a ter dúvida mas vai buscar sempre a resposta então isso é é importante na verdade a gente está sempre atento às transformações às mudanças e você aqui trouxe claro mais dúvidas porque a palestra foi muito boa e agora a gente vai abrir para perguntas dentro do nosso cronograma 20 minutos eu coloquei nós temos até 10 e 30 para fechar passou uns minutos não tem problema depois eu sacrifico o meu tempo o que é importante é a sua palestra e as perguntas dos nossos participantes então eu já de antemão eu vou passar fazer uma pergunta aqui já que eu já tenho para o Ângelo e todos os participantes fiquem à vontade para mandar a Solange vai vai me encaminhar aqui pelo e-mail é em fácil do tempo a gente precisa filtrar né mas na medida que vai chegando eu vou buscando passar para o Ângelo vou fazer então uma pergunta aqui da Fernanda Ângelo inclusive da FAPEL que pergunta é o seguinte se eu precisar retificar a EFD Reinf ou E-Social depois de ter entregue a DCTF web e efetuado o pagamento do DARF como devo proceder? boa pergunta primeiro é possível a primeira coisa é retificar o E-Social e a EFD Reinf a qualquer tempo essa é uma parte boa o detalhe é que toda vez que eu retificar o E-Social ou a EFD Reinf vai gerar uma nova DCTF web aí eu vou entrar na DCTF web nova que aparece lá para ser reenviada e vai me gerar um outro valor de DARF para pagamento o problema sabe qual é é que hoje ele tem gerado o valor cheio e não a diferença imagina hipoteticamente que o valor da dívida era de 10 mil e você retificou e ele passou a ser de 12 mil esses 2 mil não aparecem para pagamento aparece novamente o valor cheio o montante que é 12 mil a orientação da receita é que transmita novamente a DCTF web mas não pague aquele DARF gerado pega os 2 mil que é a diferença referente àquela competência vai no Cicalc web e paga o DARF avulso essa é a ideia enquanto a DCTF web não gera só a diferença por enquanto ela não gera só a diferença obrigado muito bem explicado uma outra pergunta que vem da Cris da fundação que diz o seguinte da fundação FAPEU também que diz o seguinte se a entrega DCTF web mensal preciso fazer a entrega anual? é uma chatice viu César porque está previsto no layout na folha de pagamento entregar a DCTF web de 13º você vai ter que entregar o E-Social de 13º por enquanto disseram que ia ficar na folha de dezembro só que já chegou dezembro e até agora não mudou tem o E-Social que é a folha de pagamento de 13º ou seja pensa comigo aqui você vai ter que entregar no dia 15 de dezembro a folha de pagamento de novembro é o E-Social só que no dia 20 que é 5 dias depois você tem que entregar o E-Social de 13º aí como é que fica a DCTF web duas também entregar a DCTF web do mês de novembro até o dia 15 de dezembro para gerar o DARF e no dia 20 de dezembro vai aparecer uma DCTF web de 13º você vai ter esses dois aí replicados estão pensando e até agora não teve alteração de juntar tudo a informação do 13º na folha de dezembro aí até o dia 15 de janeiro você poderia entregar a informação da folha de dezembro e o 13º juntas mas por enquanto não é assim são duas mesmo uma anual e as outras submensão então pelo que eu entendi só do 13º que vai ser anual só do 13º agora eu vou lhe fazer uma pergunta na medida que vai chegando aqui mas eu também tenho uma para fazer eu posso compensar via perdi-compo nós temos dois perdi-compo um é tradicional que a gente chama e temos agora um novo da DCTF web que a partir do momento que a gente transmite ele aparece ali eu venho eu estou falando um caso prático aqui mesmo eu venho compensando pelo perdi-compo tradicional valores pagos a maior já há um tempo mesmo eu transmitindo a DCTF web agora a partir de novembro que eu transmiti dia 12 de novembro a primeira DCTF da fundação eu tenho compensações no perdi-compo eu posso fazer é a pergunta eu posso fazer pelo meu perdi-compo tradicional ou eu obrigatoriamente tenho que fazer pelo perdi-compo web pode fazer pelo tradicional já é resposta o que acontece lá César é que na hora que eu vou inserir créditos externos por pagamento a maior por exemplo ele fala assim olha só dá para inserir se você tiver um número de processo esse número de processo tem que estar lá dentro da dentro da receita federal aí o que acontece é que a maioria dos créditos que você tem é crédito previdenciário o que vai para a DCTF web agora é crédito previdenciário esse crédito previdenciário ou você foi lá na receita federal presencialmente para poder abrir um processo administrativo informando que tem um crédito levando lá um monte de GPS paga a maior planilha resumo de folha de pagamento para poder ser protocolado presencialmente o processo e aí vai te gerar o crédito ou agora em vez de fazer processo administrativo você pode fazer a perdi-compo web na perdi-compo web que é essa aí que você está falando eu informo esses créditos previdenciários que não dava para informar na perdi-compo tradicional se você já conseguia informar isso em perdi-compo tradicional que normalmente não aí eu tinha que abrir processo administrativo foi substituído esse processo administrativo pela perdi-compo web ok então eu posso continuar fazendo pela tradicional independentemente e posso também se quiser optar pela web sim posso mudar pode mudar a web é só uma ferramenta mais rápida até de análise viu porque enquanto que a outra perdi-compo tem cinco anos para ser analisada essa daí é como disseram que não mas como ela é automática que a gente tem visto na prática uma resposta muito mais rápida a Receita Federal não vai se perder com isso não né não ficou foi melhor ficou foi melhor eu digo a mudança né eu saí da tradicional ela não vai se perder até que não porque o importante é que você tenha esse número de processo para informar o crédito aí ele busca lá em caso de querer te auditar ele vai buscar pelo número do processo ah é uma perdi-compo e o detalhe são três viés agora você vai ter a perdi-compo tradicional a perdi-compo web e tem o processo administrativo gerador de crédito você acaba tendo três caminhos então ele só precisa de um processo para ele localizar claro que ele vai sempre orientar a fazer a perdi-compo web né qual é a melhor a perdi-compo web porque ele vem na hora ele não precisa buscar em lugar nenhum mas vai dar na mesma então Ângelo outra pergunta vem agora da Rita de Cássia Lima de Freitas Siqueira pergunta-se há previsão para entrega dos eventos fazendários da EFD Reinf até que há o que acontece se nós analisarmos lá de forma mais objetiva César é que Rita já aconteceu o layout minuto do layout 3.0 foi em agosto 2019 nessa minuta foi quando brigou teve uma rachadinha no governo entre a fazenda a Receita Federal e o Ministério da Economia do Paulo Guedes aí o Paulo Guedes ele assumiu ele falou assim ó peraí deixa que agora o EF Social não é mais a Receita que vai administrar o comitê gestor vai ser nós Ministério da Economia na época o Samuel Kruger o Altemi esses caras eles disseram o seguinte ó nós vamos pegar as informações da Folha e vamos levar para a FD Reinf a FD Reinf está ficando muito pequena vamos trazer todas as informações fazendárias aí criaram todos os eventos fazendários aí depois eles se alinharam virou uma Secretaria Especial de Previdência e Trabalho até agora 2021 que ficou mais alinhada ainda eles disseram o seguinte gente deixa em stand-by esses eventos fazendários porque a gente não tem ainda no layout informação para todas as particularidades que tem na retenção fazendária então por exemplo se você vai fazer retenção fazendária de um cara que é do Simples Nacional ele não sofre retenção você vai fazer retenção fazendária de alguém que tem liminar ou mandar de segurança ou algum outro processo que não deva sofrer retenção tem que informar isso dentro da FD Reinf e a FD Reinf o layout não tem todos os campos o que já tinha pronto que são esses que eu te mostrei ele ainda é muito superficial aí eles disseram o seguinte até o final de 2021 nós vamos arrumar esse layout já está disponível aí para o pessoal que é a empresa de tecnologia da informação ficar testando e dizer onde é que estão as falhas o que é que não é muito o que é que é redundante o que é que não é relevante o que é que está faltando para a gente começar a implantar no começo de 2022 aí eu fico falando de previsão ser maio porque você sabe que o ano só começa depois do carnaval parece né mesmo que não tenha mas então a previsão começo do ano 2022 ele fala começo de 2022 vem a informação fazendária se prepara que vai ser lá para maio perfeito a Geovana Regina outra pergunta a Geovana Regina Nascimento Emiliano pergunta professor Ângelo quando efetuados os pagamentos antecipados decorrentes de encerramento do convênio como corrigir pagamentos antecipados deixa eu só formalizar aqui essa pergunta na minha cabeça os pagamentos antecipados são antecipações de pagamento fora do perfil de folha é o pagamento para a pessoa física ela está falando é isso que seria o pagamento antecipado deixa eu entender aqui quando efetuados o pagamento antecipado decorrente de encerramento do convênio eu estou entendendo que o convênio está terminando e ela precisa fazer o pagamento antecipado por causa da inspiração do convênio ela tem que antecipar o período está fácil está fácil isso aí é fácil 12 e 10 viu o evento no E-Social é o 12 e 10 quando é uma contratação direta de pessoa física se eu estou pagando para essa pessoa física de forma antecipada 12 e 10 independente do tipo de pagamento o evento fala assim olha você tem que informar todos os pagamentos que você fizer no dia que foi feito o pagamento por conta do fato gerador do imposto de renda que o fato gerador do imposto de renda pelo decreto 980 é o pagamento se o pagamento foi para a pessoa física ele vai lá para o E-Social 12 e 10 no dia que aconteceu é que vai ficar registrado pega até o dia 15 também no mês subsequente Ok eu vou fazer uma pergunta até que entre mais alguma pergunta aqui para mim a retenção da nota fiscal ela não entra no E-Social da folha de pagamento graças a Deus isso estava no layout 1.0 e era era assustador quando eu vi esse layout que ele dizia o seguinte olha pessoas que trabalham com folha de pagamento já tem que se preocupar com benefícios já tem que se preocupar com tipos de contratação tipos de contratos seletista estagiário autônomo essa coisa toda ainda tinha que informar na hora de confeccionar a folha as retenções que ele efetuou ou que ele sofreu no seu caso que efetuou então tu ia ter que pegar com teu financeiro tua tesouraria todas as notas fiscais todas as notas fiscais de serviço não deixa isso aí para a FD Renf outra pessoa vai fazer isso não é a que mexe com folha vai ser alguém que trabalha com os pagamentos ou a homologação dessas notas fiscais de serviço que você tomou então deixa para outra pessoa e complementando a pergunta uma vez que ali as deduções é só salário família salário maternidade pelo E-Social essas notas fiscais não entrando como era tradicionalmente né como é que a gente compensa isso então é verdade hoje obrigado hoje o que vai acontecer é que o E-Social ele não tem não tem em lugar nenhum uma possibilidade de informar outros créditos sabe quando nós entregávamos o GFIP que na GFIP ela dizia assim tem efeito cascata débito com segurado débitos da empresa inclusive a parte de terceiros lá embaixo ali vinha os créditos créditos de salário família maternidade crédito de retenção e outros créditos lá na GFIP no E-Social não tem outros créditos aí ele separou uma retenção lá nos 11% na reenfer ele fala assim só dá pra aproveitar só é possível aproveitar via DCTF Web Angelou não tem como inserir nem tipo de crédito de nota fiscal não é social não, não tem então como é que eu faço pra aproveitar DCTF Web só pela DCTF Web perfeito eu recebi a informação que eu tenho 10 minutos mas tá bom tá dentro do do combinado vou aproveitar pra fazer uma outra pergunta é porque eu tô olhando aqui pelo que a Solange tá me passando não recebi mais nenhuma pergunta vou fazer uma quando se trata aqui deixa eu ver só um minutinho por favor aqui suspensão processo judicial né eu tenho uma decisão já transitada e julgada tá eu aproveito dentro da DC entra no E-Social porque eu tenho um processo perfeito eu tenho um processo ele entra ali com o número do processo eu aproveito ele via DCTF Web como fica a questão de um processo ligado a outras entidades terceiros é da mesma forma ou é uma situação especial esse aí vai direto esse aí vai direto para DCTF Web na DCTF Web nós nem vamos chamar de crédito nós vamos chamar isso de deduções nós vamos chamar de crédito tudo que vem é de fora do contexto operacional normal que é a informação de suspensão você acabou de falar de parcelamentos e de compensações e até de pagamentos que eu tenha efetuado o que vier de fora a gente vai trazer aí aí pode ser relacionado a terceiros que é a sua pergunta ou pode ser relacionado até a própria empresa imagina que o prazo prescricional passou aí de 10 anos na questão previdenciária e você tem um crédito bem antigo e eu quero aproveitar ele agora só que estava transitando aí na justiça saiu transitado de julgado saiu uma sentença decisória falando que eu posso compensar de uma vez eu parcelado beleza então eu vou agora inserir na DCTF Web direto sem passar pelo E-Social até para não atrapalhar a apuração dos débitos lá no E-Social mas sim DCTF Web direto essa informação DCTF Web direto maravilha deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui alguma pergunta daí nós já estamos indo para finalizar o nosso encontro não é? Podemos enviar a DCTF Web eu quero te pegar hoje viu? podemos enviar a DCTF Web dentro do mesmo mês de competência há alguma implicação? não consegue viu César tem implicação porque o prazo para o fechamento da folha ele acaba sendo o primeiro a partir do primeiro dia do final da folha do fechamento da folha vamos lá deixa eu responder com mais calma o que ele diz antes no layout do E-Social ele tinha um evento 1295 que eles permitiam esse 1295 que você fechasse a folha antes do final da competência o mês é de primeira 30 termina hoje então eu consegui mandar o E-Social hoje porque eu tinha um evento de fechamento 1295 mas lá na DCTF Web ele não recebe o 1295 se você fechar a folha e consegue fechar a folha dentro do mês ainda ele não gera a DCTF Web automática ele só vai gerar a DCTF Web quando você entregar o 1299 aí se eu entrego o 1299 a partir do dia primeiro do mês seguinte só vai ter a DCTF Web a partir do dia primeiro do mês seguinte ele não gera se não for via 1299 a não ser que eu consiga entregar o 1299 dentro do dia 30 ou 31 do mês aí conseguiria aí consegue se conseguir mandar o 1299 nesse perfil perfeito então acho que o povo deve ter entendido bastante outros perguntaram outros ficaram com dúvidas mas nós temos o tempo limitado eu quero aqui em nome aqui do colégio mais uma vez te agradecer agradecer pela sua disponibilidade pela sua aceitação imediata seu compromisso nós já conversamos sobre esse encontro já há uns 30 dias atrás obrigado mais uma vez eu espero que também todos tenham gostado desse desse fórum e acredito que isso vai nos desejar mais encontros mais discussões para que possamos avançar nessa nova ferramenta que é esse tripé vamos chamar assim DCTF Web Reinf e Social porque agora nós estamos na prática efetivamente não temos mais como parar obrigado eu agradeço em nome do colégio eu deixo mais 30 segundos para você fazer a sua exposição final e eu vou ainda concluir o que falta aqui com o colégio para encerrar definitivamente perfeito é só agradecer obrigado de novo pelo convite estou à disposição conta comigo qualquer coisa a gente está aí junto para poder tirar mais dúvidas através de outros canais obrigado pelo convite muito bom obrigado Ângelo também um abraço agora pode permanecer eu só quero conversar agora com o colégio eu estou à frente aqui da coordenação desde 2017 fui convidado em 2016 não estou equivocado em Minas Gerais depois assumimos 2017 até 2021 já foram cinco anos de coordenação fiz algumas contribuições acredito não sei se foram suficientes para esse colégio mas eu gostaria aqui de deixar claro para para todos que eu estou abrindo a eleição para a coordenação até uma forma democrática poderia ter ocorrido antes mas a gente também não acabou eu não abri não foi porque eu não quis necessariamente foi por conta de que também não via nenhum interesse nesse sentido e agora há necessidade sim de uma renovação eu já fiz a minha parte acho que a gente é diferente pensamos diferente por isso agimos diferentes isso além de democracia né nos engrandece quando alguém caminha num rumo e vem outro e muda o rumo mas o foco objetivo é sempre o mesmo então eu vou abrir aqui desde já a eleição e dizer para vocês que num segundo momento já conversei com nosso presidente Fernando Peregrino eu vou fazer um zoom com o colégio e nós vamos discutir né quem são o novo quem será o novo coordenador do colégio né e vice vamos criar essa essa coordenação com mais um suplente para que a gente possa dar continuidade eu estarei aqui à disposição sempre no staff no que for preciso dentro do whatsapp enfim nos 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 encontros se Deus quiser vir não mais virtuais mas sim presenciais nos próximos anos estarei presente estarei contribuindo com a minha experiência que tenho aqui dentro da fundação e que tudo que passei aqui também agradecer não já estou saindo mas estou já deixando abertas as portas né não estou enquanto não tiver certamente eu vou ter que permanecer não tiveram uma pessoa ou duas ou três ou até mais interessadas mas nós vamos tratar isso no segundo momento mas eu estarei à frente ainda até que haja essa transição seria essa a minha colocação final agradeço mais uma vez então a todos pela participação e obedecendo aqui o cronograma e o horário né pela produção e agradeço o professor Peregrini imensamente por tudo que ele me provocou pelo conhecimento que tenho tido em face deste seleto grupo que a gente tem participado e trocado conhecimentos durante esses últimos cinco anos que eu tenho estado à frente participado das reuniões de diretoria enfim isso nos dá uma abertura muito grande de conhecimento junto à ciência e tecnologia que eu tanto amo a tecnologia está aí as pessoas cada vez mais rápidas para poder dar soluções e as fundações de apoio estão aí mais uma vez vamos continuar quebrando os nossos desafios e que os sete bilhões e meio né que tivemos no último ano possamos aumentar com pandemia ou sem pandemia só mais um dado nós já estamos com mais de mil e sessenta e quatro se não estou equivocado participantes mil e sessenta e seis pessoas de manhã o professor Fernando Peregrini me passou que estávamos já com inscritos aqui no nosso evento obrigado a todos me despeço tenham um bom dia e fiquem todos com Deus um abraço